Fala aí galera, bom dia! Segunda-feira, né? Que coisa boa! Estamos aqui com promoção de coisa top! Muita gente tem pedido aí pra gente fazer promoção das carabinas de pressão e a gente é enjoado. Se é pra fazer, vamos fazer com a melhor que tem no mercado. Tá aqui a Sumatra 500, essa espingarda é a mais bonita, mais bonita do que essa não tem. Mas além disso, né, a espingarda é das mais fortes, mais potentes da categoria. Show de bola! Antes da gente falar um pouquinho da Sumatra, eu vou mostrar alguns outros produtos que nós temos que tem preço baixo demais da Conda. Mas já vou avisar. Essa Sumatra é o seguinte, nós vamos fazer uma promoção diferente essa semana. Olha que arma top! Nós vamos vender as duas primeiras Sumatras. Esse valor é válido apenas pra depósito bancário. As duas primeiras dessa semana que a gente vender, nós vamos vender por R$ 4.999. E as outras R$ 5.499. Lembrando que esse valor é somente pra depósito bancário. E lógico, a gente divide até 12 vezes no cartão, no cheque, em qualquer outra condição. Porém, outros valores. Então, o menor preço do Brasil, sem dúvida. As duas primeiras, quem ligar mais rápido aí e negociar com a gente, R$ 4.999. E as demais aí, vamos ver quanto a gente consegue vender nessa semana, nós vamos vender por R$ 5.499. Então, Sumatra top com preço baixo, você só encontra aqui na loja do caçador. Vamos lá, vamos mostrar mais um pouco de coisa, né? Vamos continuar falando aqui da Sumatra. Nós temos a Sumatra, ela vem com um magazine extra, né? Vem aqui, Pedrão, vamos mostrar aqui na caixa dela, ó. A caixa da Sumatra, ela vem com as chaves, né? O bico e um magazine extra, além do magazine que vem na Sumatra. Porém, nós temos os magazines separados, ó, pra comercializar. Quem tiver interesse, R$ 99,00 o magazine. O chumbo próprio da Sumatra, da Sang Yang, que é a fábrica da Sumatra. Olha o tanto que é top. Nós temos aqui na loja também pra vender R$ 99,00 a caixinha. É muito top esse chumbinho. Arma PCP, ou você compra um cilindro pra você poder recarregar, né? Você enche um cilindro aí, desses de mergulho, e vai fazer várias recargas nela, que eu acho que é o jeito mais pronto, mais prático, mais indicado. Ou nós temos pra vender aqui na loja, ó, as bombas de alta pressão, gente. São caras, porque essas bombas realmente é muita pressão. Não é qualquer bomba aí que você vai conseguir encher uma carabina PCP. Então nós temos as bombas pra comercializar aqui também no site, R$ 1.100,00. Tudo pra PCP. Nós temos vários outros modelos de carabina de pressão. Mas Sumatra, na minha opinião, é a mais top. Olha o tanto que essa arma é bonita. Olha o tanto que ela é muito bem feita mesmo. Filma aqui de perto, Pedrão. Filma os detalhes aqui, ó. Olha o detalhe da coronha dessa arma. Uma arma que tem um peso, uma empunhadura fantástica. É uma arma que ela vem com um magazine de seis disparos, no sistema, né, under lever, né, o sistema carabina aí, como é mais conhecido, com trava de segurança. Olha o barulho, a força do tiro dessa arma. Essa daqui tá sem supressor de ruído. Nós temos supressor também aqui na loja pra negociar. Se alguém tiver interesse em comprar o supressor de ruído, tiver interesse em comprar um kit pra aumento de potência, Sumatra tem muita coisa aí no mercado. Olha que tiro, que arma. Show de bola. Vamos falar um pouco mais de outros produtos? Olha, boné novo, lançamento. Vou mostrar esse aqui, ó. Boné, comemoração aí, né, ao nosso Brasil, ao nosso, às nossas eleições que vão acontecer o ano que vem. Nada de vermelho, hein, moçada? A cor do nosso Brasil é verde, amarelo. Então tá aí, nosso bonézinho novo, modelo muito bonito. Eu gostei demais. Muito bem feito, armado, no, no, com material centúrico. Tem um detalhe aqui na aba, camuflado. Como todos os nossos bonés, por dentro o viés tem vários, é, é, vários, a logo do caçador bordada, né, com bordado dos dois lados. Bem exclusivo. Um outro boné, que não é novidade, não é lançamento, mas tem tempo que a gente não mostra. Pra mim, é um dos mais bonitos que tem aqui na loja. Boné camuflado com laranja. Eu gosto demais mesmo desse boné. Achei ele muito ajeitado, muito bonito. Outra coisa bacana, que você vai encontrar em poucas lojas do Brasil, aqui na loja do caçador, você encontra muito. Cutilho de caça, moela. As melhores facas do Brasil, as melhores facas do mundo, é coisa extra. Essas facas, pessoal, além de ser consideradas as melhores facas do mundo, são maravilhosas, ó. Ó, aqui as facas bonitas, bem feitas, olha a bainha reforçada. Esse modelo aqui que eu tô mostrando, específico, esse daqui é o modelo podenqueiro, né, que seria aqui na tradução pro nosso português, que no espanhol é horrível, mas seria o modelo cachorreiro, por isso que tem esse cachorro com javali. É uma faca, vamos falar, é, a de sangrar javali mesmo. A moela tem muito disso, tem vários, cada faca tem um nome. E o que que é legal na moela? Você vai ver que ela vem com certificado de garantia vitalíssimo. Essas facas, se ela estragar, se der defeito, a moela te dá uma faca nova. Então é muito bom, produto top, com a garantia. O cara tem que ter consciência demais no produto que fabrica, né. E tem outros modelos mais simples, né, faquinha menor, olha, ao invés de você usar um canivete, você vai usar uma faquinha dessa. Tem vários modelos. Tem outro modelo, olha, com cabo de chifre de servo também, olha, um pouco menor. Essa daqui é o modelo Cazorla, Cazorla. Alguém que é bom aí no espanhol, corrija aí, porque a gente é muito, muito, mal, mal nós falamos português, mal falado. Imagina o espanhol, então. Tem esse outro modelo aqui, olha, também muito bonito, também com chifre de servo. Essa daqui é a Gredos, olha. Então, facas moela, vários modelos. É difícil você encontrar esse aqui no Brasil, é difícil você encontrar em alguma loja. E aqui na loja do Cazador a gente sempre tem muita coisa legal. Vou mostrar mais esse modelo. Vem com a faquinha igual aquela menor que eu estava mostrando e vem com essa outra faca maior junto. Olha que top. É muito bacana essas facas da moela, dá vontade mesmo de ter todas. Então, vocês aproveitem, entram no nosso site, lojadocazador.com Aproveitem essas facas e isso acaba muito depressa. Porque quase não tem delas à venda no Brasil. Quando chega o pessoal fica doido mesmo. Outra coisa, pessoal, esses dias está chovendo demais, está impossível caçar. Então, não tem jeito de caçar sem capa de chuva. O equipamento é obrigatório. Nós temos umas capas de chuva bem simplesinhas, né? Vamos falar assim, bem acessível, muito barata no nosso site. Vocês vão ver. É boa, né? Mas assim, você anda no meio do mar, tem perigo de rasgar e tal. Então, é capa de chuva barata. Nós temos uns modelos, tem vários modelos. Eu vou mostrar dois aqui. Essa daqui que é bem mais barata. E vou mostrar um outro modelo que a gente trouxe muito agora. Camuflada. Reforçada. Essa daqui vem com a parte de cima, ó, jaqueta. Essa jaqueta aqui, eu usei, né? Eu peso 110 quilos. Ela me serve bem. No braço, que meu braço é muito compridão, parece uns braços de macaco. Que ela é um pouco... Não vou falar que ela é curta, não. Ela é certinha no meu braço. Pra mim, seria bom se ela fosse um pouco mais comprida. Mas tem que falar que o que é mesmo pra turma, né? A gente serve. No corpo fica ótimo. No braço, eu achei pra mim, que meia 1,93m, um pouco justinha demais. Mas na largura, vai servir. Ela é tamanho muito, serve pra quase qualquer um. A capa é muito grande. E aí, ela vem com esse gorro. Né? E vem com a calça. Então, ela é completa. E, além de tudo, essa faca é com dois revestimentos. Essa capa aqui tem dois revestimentos nela. Ela, eu achei, assim, que aguenta bem, bem mais, né? Pra gente poder andar no mato. Tanto que tá chovendo esses dias, não tem jeito de sair pra caçar sem capa de chuva. Então, pessoal, corre, aproveita as nossas promoções. Sumatra, nessas condições, nesses valores, é só essa semana. Só aqui na Loja do Caçador. Os nossos cutilhos, né? As nossas facas de caça esportiva da moela. Isso você não vai encontrar em qualquer lugar no Brasil. Aqui na Loja do Caçador, nós temos vários modelos. Os acessórios pra Sumatra, os nossos bonés, capa de chuva, muita coisa legal. Você acessa nosso site, lojadocassador.com. Adquira os nossos produtos, você vai ficar muito satisfeito. Vamos falar um pouco de evento, da programação, né? Esse final de semana, nós estivemos lá em Itapira. Na verdade, nós estivemos no Alto da Serra. Mandar um abraço pro Cristiano aí, toda a turma de lá, que fez o CR com a gente. Estamos fazendo muito evento. O nosso próximo e último evento desse ano é dia 16 de dezembro. Nós vamos estar lá em Goiatuba, no restaurante O Caipirão, com o meu amigo, com o César, com o Vinícius, que são os proprietários lá do restaurante. Estão organizando uma estrutura muito bacana. Vai ser uma festa legal demais. Quem quiser tirar CR, quem quiser fazer a documentação do IBAMA, quem quiser adquirir produtos, muita gente. Buzinas Pereira já mandou as fotos aí das buzinas que tá preparando pra levar. Muita cutelaria artesanal falou que vai participar. Nós vamos estar lá com todos os produtos da loja de caçador. Todo mundo que tiver produto, que quiser levar, tá convidado. Não paga nada na entrada, não paga nada pra vender os produtos. É festa mesmo. E o CR, né? Quem quiser tirar o CR, nós vamos fazer tudo lá no dia. Vai ter instrutor de tiro, psicotécnico, o pessoal de clube de tiro. Organiza tudo, a documentação num dia só, com os nossos preços imperdíveis. Valeu? Participa lá dia 16 de dezembro, a nossa última festa é lá em Goiatuba, no restaurante O Caipirão, na beira da rodovia. Um abraço, boa semana pra todo mundo. E aproveita. Acesse o nosso site, lojadocassador.com. Faz compra, aproveita as ofertas da semana.